Olá meus irmãos, presta atenção muito, muito nesse vídeo, tá? Vai ficar na tradição ou vai vir para a evolução? Vai ser um vídeo especial aí sobre software, sobre autorizada da Ford, sobre Power Shift, sobre conhecimento. E presta bem atenção nesse vídeo, ó. Tô saindo de viagem, tá? Vou andar o Brasil todo, não tenho lugar para parar, não tenho assim nada programado. Se você quer uma visita aí, a gente vai ter também os KTM, vai ter o Multiprof, vai te fazer propaganda, né, dessas ferramentas indispensáveis na tua oficina. E a gente vai também levar aí para demonstração, tá? Então entre em contato comigo. Tô começando a viagem agora e só vou voltar em março, vou ficar um mês fora, viu? Então entre em contato comigo. Professor, eu quero que o senhor venha aqui na minha oficina, professor. Eu quero contar uma história que aconteceu na minha vida. Eu quero ouvir a tua história, viu? Eu gosto muito disso aí. Eu sei que não por minha culpa, mas por Deus ser o maior. Ele me deu essa oportunidade de fazer uma diferença na tua vida, né? Ah, foi um vídeo, foi alguma coisa que te ajudou. Então eu quero que você conte essa história pra mim. Eu tô indo viajar. E, ó, presta atenção nesse vídeo. É bem bacana aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Não mostra a placa aqui, ó. Power Shift. Nós vamos fazer uma atualização. Nós vamos fazer um procedimento hoje que você nunca viu no YouTube. E um agradecimento à Move Tecnologia, tá? Esse vídeo também é uma parceria com a Move Tecnologia. É uma empresa que trabalha com tecnologia, da informação de automóveis, de pass-through, né? Especialista aí em chave de pass-through, tem bastante coisa lá. Uma parceria aí com a Move Tecnologia. Bom, dando sequência ao vídeo, nós vamos botar aqui uma TCM Virgem, ó. Nós vamos pegar aqui, ó, o arquivo maior aqui, ó, TCM Virgem, e vamos, ó, com a chave ligada, tá? Eu vou escrever. Por que que eu vou escrever essa TCM Virgem? É... Ó, ele me pergunta se... Atenção. E aqui ele vai escrever. Por que que eu vou escrever essa TCM Virgem? Porque esse rapaz, ele andou trocando o módulo, tá? E eu não sei, não sei se o chassi está certo. Mesmo que escreveu lá, não sei se está... O que que a gente vai fazer? Vai botar uma... Como a gente vai fazer um acesso online via Ford, tá? Então a gente vai botar uma TCM como se fosse nova, virgem, tá? Então a gente... Ele vai puxar pelo chassi, vai ver qual é a melhor atualização para esse carro. Esse, exatamente esse carro. Então, é... Quando eu boto uma TCM Virgem no carro, tá? Eu estou botando um mapa virgem aqui, escrevendo agora aqui, ó. Eu posso entrar via scanner concessionária, tá? E já indico mais uma vez aí a Move Tecnologia, que tem acesso a essas chaves, tá? Instala o programa, vende essas chaves, que você tem acesso a um ano, tá? Pelo preço muito bom, viu? Não vou falar preço aqui, mas é muito bom. Eu já adquiri a minha, tá? Então, você consegue acessar o carro, acessar a montadora, acessar os chassis do carro e escrever o melhor software para a PCM. Como é que você vai fazer? Olha como é simples, ó. Eu compro um Scamatic, né? Isso aqui é um J2534, um sistema Scamatic, que eu também comercializo ele, tá? Você, através dele, você vai poder ter um Odds, ter um Ford. Você vai fazer uma baita ferramenta hoje para fazer. Então, aqui eu estou fazendo aqui a programação. Eu vou esperar até o final aqui. E também tem assessoria, tá? Da Move Tecnologia, tá? Tem assessoria. Assessoria, ele trocar painel, trocar BCE, BC, trocar IPC, que é o painel, né? Trocar TCM, trocar PCM, que é o motor, né? Ele trocar airbag, trocar módulo de ABS. Ou seja, ele tem assessoria, tá? Então, eu vou deixar no final do vídeo aí o contato dele. Vou passar o WhatsApp dele, da empresa, né? Então, vamos lá. Vamos esperar aqui, ó. Está chegando o final aqui. Como é que funciona? Eu transferi agora, ó. 92%, ó. 96%. Eu vou dar um pulo do gato aqui, ó. Ok, tá? Eu vou dar um pulo do gato aqui. Eu vou desligar a chave. Eu vou desligar a chave e dar ok aqui, tá? Aí o que acontece, ó. Já está gravado, tá? Nessa parte aqui, ele já está gravado. O que é o pulo do gato? Ele tem que morrer, tá? Quando morrer aqui, ó. Geralmente aqui é 14,6, né? 14,6 que são as CAN. Tá? Quando ela morrer, ó. Morreu o painel. Vamos esperar direitinho aqui. Power let, né? Power let. Eu não sou muito inglês, não. Power let. Ó, morreu. As CAN, ó. Quando morreu as CAN aqui, que dá mais ou menos aí uns 20 segundos. Esse carro agora, a princípio, tá? A princípio aqui. Ó, eu estou tentando bater arranque aqui, ó. Ele já não bate arranque mais, ó. Ó. Ele não bate arranque mais, né? Eu não consigo... Estou tentando bater arranque e não bato mais. Não, até destravar é destravo. Ó, mas ele não... Ele não aparece, só aparece... Já desapareceu tudo, tá? Então agora nós vamos entrar diretamente pela Ford ali. Fazendo a programação online. Vamos lá. Agora ele está fazendo... Acessando minha máquina aqui. Foi lá em TCM. Clicou lá no cantinho. É... Posição da chave ligada. Aí ele já puxou o chassis lá. Yes. Agora ele está online com a montadora, ó. É o... FJDS, né? Ó, FJDS. Estão online com a police white. Por favor, espera um pouco. Aqui a gente está com assessoria, tá? Então a gente já adquiriu o... O software com a Move Tecnologia. E a gente está com assessoria, né? Eles dão... São... Olha... Eu posso indicar... Porque a assessoria deles é excelente, viu? Primeiro eu comprei outro aparelho deles. Já foi uma assessoria boa. Eu fui criando... É um vínculo, né? E acabei aí... Adquirindo esse software original da Volkswagen. Da Ford, né? E a assessoria que eles dão, né? Connect. Confirma. Agora ele... Is back up. Ele está fazendo um back up, né? Do módulo programation. Is our service to connect to the internet. Ragroll. Não sou muito bom em inglês, não, hein? Aqui a gente está... Acho que ele está fazendo um back up, né? Geralmente ele... Essas... Programação é muito bom fazer um back up, né? É... Guardar... O arquivo que está na... Na central. Para o possível... Mas esse aqui eu acho que não, porque ele é novo, né? Ele está com o arquivo novo, né? Como vocês viram no começo do vídeo. Eu fiz ele... É que ele está aqui, ó. Acho que caiu aqui alguma coisa. Aqui. PCM flash lá. Caiu aqui. Tem que ter que cuidar aqui. Caiu tudo. Então aqui ele está botando a última atualização para esse número de chassis. Para esse automóvel, né? Dentro dos vídeos aqui, eu vou deixar o telefone da Move. Vou indicar o canal deles também, viu? Se inscreva no canal deles lá. Se você que quer entrar para dentro da tecnologia, módulos, programações, pass-through. E entre lá em contato com os rapazes ali da Move. Move Tecnologia. Era cidade de lajeado, né? Depois que eu voltar das viagens aí, da viagem de férias, eu vou... Eu vou dar uma... Visitar eles lá. Nós temos um projeto aí, que é de transformar... Tirar o câmbio Power Shift e transformar em mecânico, né? Então, mas sem gastar muito, sem mais em programação, né? Então a gente está atrás desse projeto. Na verdade, já começamos esse trabalho. Já estou andando com o carro, já tirei o câmbio Power Shift. Eu dou um Fiesta, né? Mas ainda a gente tem que ir fazendo o Focus, que é o Focus com Power Stop, né? Então, com o botão de... Botão de ligar, né? Então esse aí é... Agora tem que botar ignição zero. Ok, ignição zero. Está na ignição zero agora. Agora. Pode ir. Ignição on. Ok, ignição on. É que a gente não tem contato, mas ele... Ele... Está programando a TCM, irmão. Está... Ele está apagando, né? Está apagando alguns dados e vai começar a escrever os dados novos. Aqui é uma programação ao vivo, tá? Isso aqui é a primeira vez que eu vejo... Acho que no canal deles tem, parece uma programação, né? É um... Ao vivo, né? Uma programação do módulo, né? Ao vivo porque você está vendo agora. Se você está vendo é porque está vivo, né? É ao vivo. É para um vivo. Talvez de um vivo ainda, né? A gente não sabe. Então, eu quero que vocês aí deixem o seu like, se inscrevam no canal. O canal, ele é... Começou, né? Com caixa de câmbio, mas a gente vai desenvolver um trabalho bastante aí. A gente está desenvolvendo um trabalho com a Multiprof, né? Que é uma ferramenta para o mecânico. Desenvolvendo um trabalho com a... Com uma... As... As... PCM flash, né? Com KTM. Com módulos também, PowerShift. Estamos tentando, né? Que é uma bronca esse modo PowerShift aí. Vai ser um caos esse modo PowerShift. Quando a Ford mesmo... A Ford já jogou o balde, né? Mas daqui a pouco ela chuta o balde, né? Jogar o balde é uma coisa. Chutar o balde é outra, né? Daqui a pouco a Ford chuta o balde mesmo aí. Está horrível esses módulos, né? De conseguir. Então, aqui, ó. Isso para botar na posição off. Ok. Está desligado. E acho que deu, né? Vamos ver que ele não... Ele está fazendo... Nós estamos fazendo ao vivo, tipo... Ele está lá e eu estou aqui, né? Vou ligar de novo. Liguei. Calibração. Essa aqui foi a... Place it complete, load, appropriate, position. Então, aqui está dizendo que a programação... Norte-americana... Primeiro do 25... É o 25 de janeiro de 2023. É isso. Deixa eu ver uma coisa que vocês deu. A programação... Então, resumindo o nosso vídeo... Se você quer ter aí uma autorizada da Ford dentro da sua oficina... Vai ficar aí a Move Tecnologia como assessoria, como venda do software, como venda da chave, né? Se você quer ter um interface para ter comunicação, fica aí o meu contato aí... Eu vendo... Esse aqui também clona a DSG, clona a DQ200... É um software também que eu mando junto... O software autorizado da Volkswagen, né? O Odd Service. Então, fica esse vídeo. Agora nós vamos fazer o teste final e vou dar um feedback do cliente. Olha aqui, nós já estamos em rodagem com o automóvel, ó. Já peguei uma freeway, trocando as marchas bem suave, né? Tudo certinho. Só lá, lá. Bota girinho, tudo perfeito, ó. Com a última atualização, tá? Então, aqui a gente está junto com o cliente, aqui o cliente está saindo satisfeito.